Você viu que um dos maiores locutores de rodeio do Brasil assumiu que existe maus-trato aos animais nessa prática cruel? Então fica aí que a gente vai falar mais sobre isso. Ah, qual é o Matata? E aí, meus queridos? Tudo bem com vocês? É, eu sei, essa semana foi complexa. Não teve vídeo, eu dei uma sumida, calma. É que o computador pifou justo na hora que eu tava rendendo o exame. Esse vídeo aqui, eu tive que fazer tudo de novo, ok? Antes da gente entrar nesse assunto, você aí, já é inscrito nesse canal? É claro. Ah, bom, era o que faltava assistir esse monte de vídeo e ainda não ser inscrito no canal. E aproveita, já deixa aí o seu like pra ajudar esse magrelo a ficar postando vídeo toda semana, beleza? Porque isso aí ajuda muito o canal e o YouTube dá uma olhada aqui pra nós, entendeu? Vamos à notícia. Eu mesmo já fui em vários rodeios... Não falei que esse hipócrita... Calma, troll. Assista até o fim. Eu mesmo já fui em vários rodeios com esse cara só pra ver ele ali na arena. Porque ele foi um dos poucos sores de ali descer do palco e interagir com a galera do que só narrar a exploração. O rodeio. Só pra você ter uma ideia do que esse cara já foi capaz de fazer, ele ajudou a eleger um presidente da república. No tipo de uma troca que se ele ajudasse a eleger esse presidente, ele conseguiria apoio pra legalizar o rodeio no Brasil. E foi o que aconteceu. Ou seja, esse cara foi um dos responsáveis pela legalização dessa prática no nosso país. O esquilo. Meu Deus. O esquilo pulou. Deu pra ver, será? O esquilo. Meu Deus. Asa branca. Sim, esse locutor, um ícone dos rodeios no Brasil, chegou a ganhar mais de 300 mil reais por mês. Agora, você já imaginou o que esse locutor viu nos bastidores do rodeio? Uma pessoa que teve acesso aos bastidores do rodeio sem filtro algum. Coisa que até poucos ativistas conseguiu ter acesso ainda. Em uma recente entrevista à Folha de São Paulo, esse locutor afirmou. Se fosse para ser um animal, não queria ser o de rodeio. Todo dia antes de dormir, eu peço perdão para Deus se eu incentivei a maltratar os animais. Mas ele não falou que era contra. Ah, vá, que é mesmo. Você acha que ele ia aí se posicionar tão claramente assim, ó galera, eu sou contra o rodeio. Lógico que não. O público que consome o que esse cara produz, ou seja, é música, é do rodeio. E é esse mesmo pessoal que está atacando ele nas mídias sociais por conta da sua declaração. Mas você consegue entender o peso que é ter uma lenda do rodeio nacional afirmando estar arrependido de incentivar o maus-trato aos animais? Isso abre um leque gigantesco de possibilidades, de argumentos, principalmente para aquele seu amigo chato. Você fala daquele que não conhece. Cara, se o asa branca não sabe nada sobre o rodeio, quem é que vai saber? Na verdade, muita gente sabe. Todo mundo sabe da crueldade que existe por trás dessa prática. E eu mesmo fingi a não ver. E essa afirmação dada pelo asa branca só reforça algo que a gente vem falando há muito tempo, que é a fomentação de uma prática que abusa, que explora, que tortura animais sencientes, animais que sentem como eu, como você. Eu sei, é muito difícil enxergar isso aí. Eu fui assim também. Então eu separei três... Não, que rufem os tambores. Rufem os tambores. E três fatos rápidos sobre o rodeio, para você pensar melhor. Mas são somente oito segundos. Será que são somente oito segundos? Os peões não precisam de uma rotina de treino diária? Ou seja, outros animais são usados diariamente para que os peões possam treinar. O que sua fazenda precisava para formar grandes touros de rodeio. Robô cowboy. Sem contar que se a gente fosse se basear por essa questão de tempo, sabe aquela que nada que você dá com o dedinho no canto da mesa? Então não era para doer tanto, porque acontece numa fração de segundo que você nem aplica uma força tão grande. Aí você está caminhando e pum... O dói, pera... Dois. Mas os animais são bem tratados. Mas será que se eles fossem maltratados, tipo não comessem bem, eles seriam capazes de serem explorados ali, montados pelo peão? O bom trato é o mínimo a ser esperado. Do tipo, não é só porque eu dou um bom trato para o meu cachorro, por exemplo, que eu posso fazer com ele o que eu quiser. Três. Mas o sedem não cutuca. Ele é feito de algodão. Mas e se eu disser para você que o sedem não foi feito mesmo para cutucar, e sim para comprimir? Abertar uma região super sensível do animal, que se localiza o prepúcio, que é como se fosse a proteção do órgão genital. Dói pra cacete. Existem animais que chegam a deitar no brete de dantador. Eu mesmo já filmei um animal despencando no brete por causa do sedem. E sabe como que os peões levantaram ele? Com aquela torção de rabo? Sabe que é algo super doloroso e muito comum de ser visto aí no rodeio. Antes de você, aí no comentário, destrinchar um monte de coisa, me xingar e o caramba, te dê uma oportunidade de pensar sozinho, de analisar esses dois lados da situação. Principalmente o lado do animal, como eu fiz. Eu era uma pessoa assim, que ia em rodeio, em romaria. Eu vivia fundo essa vida aí, eu sei do que eu tô falando. A gente não consegue enxergar algo óbvio. Eu até já contei essa história de como tudo aconteceu lá no canal Vegflix. Eu vou deixar aqui no link... Não, eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo pra você entender melhor como é que foi esse meu processo de... Caramba, eu tô financiando tudo isso? Mas para isso acontecer, você aí e eu aqui, nós vamos ter que rever os nossos hábitos, repensar os nossos conceitos, mas mudar. Fazer alguma coisa hoje. Só não seja indiferente. É... Eu não sei quando você tá assistindo esse vídeo, mas eu acabei de ver na internet como o Museu do Rio de Janeiro, o Museu da História Natural do Rio de Janeiro, está pegando fogo. É uma notícia triste, muito triste mesmo. Porque, mais uma vez, a nossa história é consumida pelo fogo, fruto do descaso, da irresponsabilidade e da ganância de um povo que deveria fazer um país melhor. Então, ó, esse ano tem eleição. Fique esperto, pesquise sobre o seu candidato e vamos mudar esse país, porque do jeito que tá, pior vai ficar. Tchau.